Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma belíssima quinta-feira para todos nós de muita produtividade. Meus amigos, é o seguinte, desde já eu peço o seu like, compartilhe o link nas suas redes sociais, WhatsApp, por exemplo, e se você não conhece nosso canal, está conhecendo, gostou, se inscreve, venha participar da nossa família, somos mais de quatro mil e quinhentos, rumo aos cinco mil. Meus amigos, Cruzeiro e Utuano fizeram um empate de um a um, no jogo da festa da equipe do Cruzeiro, já que a equipe mineira está na Série A do Campeonato Brasileiro 2023. Mais de cinquenta e seis mil pessoas estiveram no Mineirão para acompanhar o jogo do Cruzeiro contra o Utuano. Resultado bom, bom para o Bahia, que faz com que o Utuano não encoste tanto assim. Só pra gente ter uma ideia, já colocando a tabela, caso o Utuano vencesse a equipe do Cruzeiro, chegaria, meus amigos, a cinquenta pontos e ficaria aí muito próximo, tanto do Bahia quanto da equipe do Vasco da Gama. Grêmio, Bahia e Vasco ocupam o G4, o Cruzeiro não está aí, pois já está na Série A. Eu só coloquei na tabela agora a turma que está batalhando aí, beleza? Meus amigos, esporte de Recife, quarenta e nove pontos. Sampaio Corrêa, quarenta e oito. Ituano, empatou, quarenta e oito. Londrina, desidrata, já cai, quarenta e seis. Criciúma, quarenta e seis. Ponte Preta, quarenta e três, que eu acho aí a ponte. Já não tem com esta pontuação tantas chances assim, beleza? O Bahia precisa vencer mais do que nunca a equipe do Brusque. É o jogo da vida do Bahia. Vou dizer pra você, meu amigão, o Bahia precisa vencer a equipe do Brusque. Tá difícil? Pelo amor de Deus, né? Se o Bahia não conseguir vencer a equipe do Brusque, com todo o respeito da equipe do Brusque, claro, a gente respeita mais. Existe um peso, uma tradição, uma arena fonte nova lotada. Então, sinceramente, o Bahia é muito favorito pra vencer o Brusque e quem sabe possa começar a dar uns passos maiores para subir para a Série A e acabar com as incertezas que pairam com relação ao esquadrão rumo à Série A, beleza? Meus amigos, eu coloquei aqui na tela também o desempenho, né? O desempenho do esporte Sampaio Correia e Ituano do quinto, sexto e sétimo, sem dúvida, é o melhor desempenho neste período, né? A equipe do Sampaio Correia, por exemplo, os últimos cinco jogos venceu quatro. O Ituano dos últimos cinco venceu três e a equipe do esporte venceu três também. A questão que o esporte venceu três, perdeu duas, mas o Sampaio Correia tem o melhor desempenho aí. Quatro triunfos. Meus amigos, o esquadrão precisa, volto a repetir, elevar o seu resultado. O esquadrão de aço, nos cinco últimos jogos, empatou três, perdeu duas. É o pior desempenho da turma aí que tá buscando acesso, tá bom? Então, vamos dar essa volta por cima aí. Meus amigos, é o seguinte, e pra dar a volta por cima, Bahia terá somente dois treinamentos. E agora é muito importante que o Barroca saiba fazer desses dois treinamentos como se fosse dois mil dias. É, meu amigão, estamos precisando de mudanças e o Barroca, infelizmente, não vai ter tempo pra mudar tanto assim. Mas, algumas situações, ele tem que tomar muito cuidado. Erros, ele não pode cometer. Dos três técnicos, e eu volto a repetir a mesma palavra, infelizmente, o da Vó, da Vó, da Barroca. O Barroca não pode errar. Dos três técnicos que o Bahia colocou nessa Série B, Barroca é o que menos pode errar. E é por isso que ele tem que tá ligadíssimo nesse slide aí, ó. Igor Torres e Sia. Barroca, na moral, já chegou, né? Você botou o Igor Torres lá no jogo. Talvez quem você colocasse não iria dar resultado, mas o Igor Torres, a galera já tem um certo, um certo trauma, né? Com relação ao Igor Torres pelo futebol e uma certa chateação pelo que ele colocou na rede social. Então, Igor Torres, 2023, só no Fortaleza, né? 2022, senta no banco ou devolve, não dá. Quando eu falo Igor Torres e Sia, meus amigos, tem jogadores que não estão desempenhando um bom futebol e eu acredito que o Barroca também deve ter muita cautela em colocá-los, né? Por exemplo, você prefere, meu amigo torcedor, pode colocar nos comentários, fica à vontade nessa manhã de quinta-feira. Copete ou Everton? Valorizar a garotada da base ou deixar essa galera que chegou agora, que não tem muita ligação com a gente. A equipe do Vasco da Gama, por exemplo, que venceu o Operário, tem uma garotada correndo da base, por que não dar oportunidade a essa turma também? O Jorginho é um técnico do Vasco da Gama, que também vem tendo essas dificuldades de colocar a garotada, mas ele já vem colocando, viu? Já vem pegando confiança, tardia, mas tá colocando. Tá na hora do Barroca também colocar o Patrick Verón, colocar o Everton, o Gregory e, sinceramente, deixar de lado essa turma que não tem muita ligação com a gente, que não tem muita ligação com o torcedor, que não foi nascido e criado no Bahia. Nessas horas, o peso do bem-querer, sabe, de ser Bahia faz a diferença. Outro detalhe importante, o posicionamento do Mugni. Mugni vive o melhor momento dele no Brasil, na carreira dele, aqui no Brasil. E, de repente, se faz uma mudança na qual ele vai para o sacrifício e não dá certo, não repete não, Barroca. Na moral, não repete não, porque existe uma questão muito clássica aí, muito clássica. Eu vou pegar a leitura do Voivoda para justificar por que o Mugni não pode jogar do lado direito aberto. Na leitura do Voivoda, quando ele traz um meio campista para jogar na ala, ali, nos flancos, ele não coloca esse meio campista como um ponteiro. Exemplo claro é o que acontece do lado esquerdo com o Lucas, que o Voivoda sempre coloca. Mas ele não é ponta, ele é um meia que joga na ponta, diferente de um meia que é ponteiro. É por isso que o Mugni não se adaptou, porque muitas vezes, como o Massinho, ele não vai como um ala, ele ficava preso, o Mugni ocupava esse espaço e ia como se fosse um ponta. Então, falta velocidade, falta o traquejo de um ponteiro e outro detalhe, o Mugni não tem tanto fôlego físico para justamente fazer essa arrancada nesse pique. E aí, os 60 minutos que nós tanto elogiamos o Mugni, se perdeu, porque ele fisicamente teve uma queda, porque ele precisava jogar do lado direito, na ponta, ok. Mas como meio campista articulando, trabalhando, criando jogadas a partir daquele setor e não como um ponteiro. É aí que está a minha crítica ao Barroca, beleza? Quer colocar o Mugni na ponta, do lado esquerdo, do lado direito? No jogo agora, ele colocou do lado direito? Coloca, mas não como uma função de ponta, uma função de meia. É esta leitura que o Voivoda faz do jogador que ele coloca. Eu, sinceramente, é o Lucas, né? O Lucas que ele coloca lá. Mas, de qualquer forma, tem que ficar muito atento, muito atento a isso daí. A leitura que se faz com relação às características do jogador e não fazer com que ele tenha uma queda de desempenho, de produtividade, porque ele está no melhor momento e, de repente, uma improvisação, uma troca de posição, você perde o atleta em um momento que o Bahia mais precisa. Da mesma forma, o Goulart. O Goulart não é centroavante, ele já falou isso. O Goulart gosta de jogar um pouco mais atrás, de frente para o gol, não de costas, como um centroavante muitas vezes faz, como o pivô. O Goulart gosta de jogar como um meio atacante mais próximo do centroavante. Então, não coloca o Goulart de centroavante, não, que vai quebrar o jogador que vinha jogando, fazendo bons jogos, fazendo gols de cabeça e tal, deu assistência agora contra a equipe do Novo Horizontino. Então, sinceramente, a atenção máxima ao Mugni e ao Goulart, até porque eles são jogadores técnicos, que fazem a leitura do jogo, que o Anderson não gostava. O Mugni e o Goulart chamam o Anderson para conversar, para falar de posicionamento. Então, esses jogadores precisam ser aproveitados ao máximo dentro de um posicionamento na qual eles fiquem mais confortáveis. E o Mugni é fácil, o Mugni joga de um lado, joga do outro, joga de todos os lados, mas como um ponta, pelo amor de Deus. Esquece Barroca, esquece, esquece. Coloca o Mugni como ele estava jogando com o próprio Anderson, beleza? Mais confortável. Para finalizar, André é titular na lateral direita, não há dúvidas disso, não há dúvidas. Eu respeito Barroca quando ele quis manter o mesmo posicionamento, mas contra o Brusque, não. O Massinho já mostrou para o Barroca, talvez ele tenha pago para ver, porque ele chegou já sabendo de algumas coisas, né? O Barroca já deve ter chegado sabendo de algumas coisas e uma delas será o maior Massinho, a torcida rejeita, ele não vem fazendo bons jogos. Ele colocou, ótimo, mas na Arena Fonte Nova é o garoto André, é o garoto André. Então ficou aí quatro situações. Evitar a entrada de Igor Torres e alguns jogadores que não têm um comprometimento assim com o Bahia, pelo menos não demonstram isso, não tem um histórico com o Bahia. É muito importante nesses momentos de tanta dificuldade, pegar os mais experientes, colocar para jogar e justamente cobrar daqueles jogadores que em 2021 estavam na queda do Bahia e que hoje jogam, é muito importante, para que eles dêem o máximo de empenho para que o Bahia possa subir. Sabe por quê? Porque será uma volta por cima para esses atletas, né? Daquela mancha deixada na queda, agora a redenção para a subida. Então esses jogadores devem assumir a responsabilidade. Luiz Otávio, Daniel, o Mugni, essa turma tem que assumir a responsabilidade. O próprio Goulart, que não estava em 2021, mas pela experiência, ele também tem que assumir essa responsabilidade para que o Bahia possa de uma vez por todas vencer o Brusque e partir agora rumo a Série A, beleza? Meus amigos, todo mundo arrebenta e jogador do like aqui. Você tá comigo? Eu tô contigo. Ó, faz o seguinte, vamos pegar o nosso link, colar e copiar nas suas redes sociais? Dá essa moral pra gente. E se você gostou do conteúdo, se inscreve também. Não conhecia? Tá chegando agora? Vem pra cá, dá essa moral pra gente. Tamo junto e misturado. Forte abraço a todos vocês. Até o nosso próximo conteúdo. Valeu!